Você sabia que aqui no Brasil o método de aborto mais usado é considerado defasado pela Organização Mundial de Saúde? Mas calma aí, o aborto não é crime aqui? É sim, mas pode ser feito em alguns casos. Aqui o aborto só é permitido em caso de risco de vida para a mulher, em caso de estupro ou de amencefalia do feto. Isso significa que a mulher não pode interromper a gravidez pela própria vontade. Ela precisa estar em perigo ou ter sido violada antes. Escolher se quer ou não ser mãe, isso não é uma opção. Mas não é só em relação à lei que a gente está atrasado. O Brasil também fica bem atrás quando a gente fala de métodos de aborto usados nos casos permitidos em lei. Aqui, seja em aborto induzido ilegal ou espontâneo, na grande maioria das vezes a mulher passa por um procedimento ultrapassado. No vídeo de hoje eu vou te contar quais são e como funcionam os diferentes métodos de aborto. Porque existem algumas opções e cada uma é indicada para um tipo de situação. Se você quer mais informações de como ter acesso ao serviço de aborto legal, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Durante esse vídeo eu vou falar várias vezes de um mesmo medicamento, o misoprostom. Ele ficou conhecido pelo nome de Citotec. Foi criado para proteção estomacal, mas hoje é usado também para indução de parto. É que ele provoca a abertura do colo do útero e contrações. Ele pode ser usado também para a interrupção da gravidez. Ele é considerado um dos métodos mais seguros para fazer aborto de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O misoprostol serve tanto para abortos cirúrgicos quanto abortos só com remédio. E aí vem o primeiro método. O aborto com remédio, como o próprio nome diz, é feito sem cirurgia. Ele é mais indicado até 12 semanas de gravidez e, em geral, é o principal método usado onde o aborto é permitido. Os remédios usados são a mifepristona e o misoprostol, que vão provocar o aborto causando cólica e sangramento. Mas nada grave. As doses variam de acordo com o tempo de gestação. E isso também vai dizer se os comprimidos devem ser colocados embaixo da língua, engolidos ou inseridos no canal vaginal. Por isso, é bem importante o acompanhamento médico para saber quanto, quando e como tomar. Quando os dois remédios são usados juntos, a chance de dar tudo certo, sem precisar de mais nenhum procedimento, é de 98%. Na falta de mifepristona, dá para fazer só com o misoprostol, aumentando a dose. Mas aí, a eficácia vai para 85%. Ainda assim, é bastante alta e, por isso, é recomendada por órgãos de saúde. Porque libera a mulher de internação e de cirurgia. Na Colômbia e no México, o método é considerado tão seguro que as mulheres podem tomar os medicamentos em casa. Sim, elas vão no hospital, recebem o atendimento médico e saem de lá com os remédios para fazer o aborto. Elas contam com todo o suporte e, caso o aborto seja incompleto, ou seja, fiquem resíduos no útero, elas podem voltar para o hospital para fazer um procedimento. Para botar um terror, muita gente fala desse remédio como algo perigosíssimo e arriscado. Mas ele é bem seguro. Isso não significa exatamente tranquilo, afinal é um remédio que provoca aborto e alguns efeitos colaterais. Mulheres podem sentir cólicas intensas, além de diarreia, febre, calafrios, dor de cabeça. Os sintomas são passageiros e devem ir harmonizando de 24 a 48 horas. O que é perigoso e é importante alertar é que a criminalização do aborto alimenta o mercado clandestino, que vende-se medicamento sem procedência e sem orientação nenhuma para uso. E muitas vezes sem eficácia também. É o que acontece aqui no Brasil, onde não tem mifepristona nem no SUS e o misoprostol só pode ser usado no hospital. Não é vendido nem em farmácias. Na verdade, sua compra e sua venda é crime. E mesmo nos hospitais, por aqui, se usa o misoprostol em uma dose mais baixa para induzir o aborto e logo depois é feito um procedimento cirúrgico. E aí vem o método mais comum de aborto no Brasil, a curatagem. A curatagem anterina é um método usado em 90% dos casos de aborto no Brasil. O que muita gente ainda não sabe é que esse método é completamente contraindicado para gestações de até 3 meses, que é normalmente quando acontece a maioria dos abortos, tanto os espontâneos quanto os induzidos. Normalmente acontece assim. O médico usa o misoprostol para abrir o colo do útero. Depois ele usa um instrumento de aço, parecido com uma mulher, para limpar as paredes do útero. A intenção é tirar os resíduos do aborto que ficaram por ali. Mas como o instrumento tem bordas cortantes, existe um risco alto de complicação. Pode acontecer uma perfuração uterina, hemorragia, infecção. O procedimento dura menos de uma hora, mas essa mulher pode ficar até 36 horas em observação. É por causa dos riscos que essa técnica é considerada ultrapassada pela Organização Mundial de Saúde. E aí tem um monte de gente que usa essa informação para dizer que o aborto é perigoso. Na verdade, o que é perigoso mesmo é o jeito que a gente tem tratado esse assunto aqui no Brasil, expondo tantas mulheres a um procedimento ultrapassado quando há opções de menor risco disponíveis. Uma dessas opções é a aspiração manual intrauterina. A AMIU é indicada para gestações de até 14 semanas e é o melhor método cirúrgico. Nesse caso, também se usa misoprostol para induzir o aborto quando necessário e quando tem um remédio. Mas ao invés de remover os resíduos do útero com a cureta, é usada uma cânula conectada a uma seringa. Juntas, elas viram uma espécie de aspirador. Em alguns casos, pode ter aplicação de anestesia local também. O procedimento dura no máximo 10 minutos, mas é normal que a mulher fique algumas horas no hospital em observação. Cólicas e um sangramento moderado nos dias seguintes são normais também. Além dessa aspiração manual, outra possibilidade é usar uma bomba de vácuo elétrica, que tem a mesma função. Mas essa tecnologia ainda não chegou por aqui. A aspiração manual acaba sendo, então, a melhor opção que a gente tem. Quer dizer, praticamente nem tem. Por falta de material e médicos treinados, a aspiração só acontece em 10% dos casos aqui no país. Por fim, existe também a conduta expectante, ou expulsão natural. É o método mais comum em casos em que a gravidez já foi interrompida, mas ainda fica um resíduo muito pequeno dentro do útero. E o próprio corpo consegue expulsar num curto prazo. É o médico que vai definir se o melhor é fazer um dos outros procedimentos ou seguir por esse caminho. Normalmente, o organismo faz isso entre uma semana e 20 dias. Mas é bom pensar se você fica confortável com essa espera. Afinal, nossas emoções também precisam ser levadas em conta, né? É importante saber que mesmo o mais ultrapassado dos métodos de aborto, que é a curetagem, é muito menos complexo e arriscado do que um parto. Principalmente quando a gente considera os casos em que o aborto é permitido aqui. O de risco para a vida da mulher ou em caso de estupro. Na maior parte das vezes, se trata de crianças e adolescentes que sempre uma gravidez de risco. Ou seja, não tem essa de aguentar mais um pouquinho. Negar o direito ao aborto não evita que abortos aconteçam. Só impede que eles aconteçam de forma segura. E oferecer para as mulheres que tenham o direito assegurado ao aborto legal um método mais ultrapassado e de maior risco é uma outra forma de puni-las. Legaliza! O corpo é nosso! Se você quer saber mais sobre aborto e direitos reprodutivos, visite o nosso site e acompanhe a gente aqui e nas redes sociais. Você também pode ajudar o jornalismo feminista independente das minas a chegar mais longe compartilhando e curtindo esse vídeo. Até semana que vem! Legenda por Sônia Ruberti